Música Notangames de volta E galera vamos agora falar Sobre a atualização da DLC 5.0 Daí do PES 2019 Manos Ouvi falar que não tá legal Não tá legal E você viu saber por que Estava com um hype muito maior Do que a gente recebeu Mas já vou estar falando aqui pra vocês Enquanto eu estou atualizando Porque eu estou atualizando agora neste momento Isso é domingo O negócio saiu na quinta Mas vou dar uma lida aqui no blog do E-Brothers Que eles fizeram análise O link vai estar aí na descrição Mas aqui nós vamos mostrar A bagulho Aviso de atualização Vamos ver aqui Estamos esperando Beleza Tá, esse aqui já foi Vamos ver no blog lá do E-Brothers Teve a atualização de equipamentos São mais de 50 equipamentos de equipes Foram atualizadas Incluído a Argentina Colômbia Palmeiras Corinthians E a ida com suas temporadas Como as suas temporadas começaram Agora os equipamentos da CFA Super League Da Liga Tailandesa Teve atualizações Da nova temporada Essa é a atualização dos dados Dos jogadores Emblema dos clubes De todos os times Da CFA Super League Da Liga Tailandesa Para refletir A época de 2019 A nova bola oficial também Da CFA Super League Foi acrescentada Outra atualização que teve Foi a atualização das faces Dos jogadores Mais de 60 atualizações De cartas de ligas E clubes de todo o mundo Incluindo os clubes Parceiros do PES Como Barcelona Inter de Milão Bem como as estrelas Da seleção do Japão Também teve a atualização Dos fundos De entrevistas O desenho do fundo Das entrevistas Do Corinthians E do Palmeiras Foi atualizado Também acrescentados Novas fotos de perfil Para os jogadores Foram acrescentadas Várias fotos novas Que podem se ver Quando configurar As formações E comproves As estatísticas Dos jogadores Durante o jogo Temos algumas faces Novas também Vou até tentar Compartilhar a tela Aqui com vocês Deixa eu ver Se eu consigo Aê conseguimos A fase do Randanovic Naigolami Lenkovic Kutuku Iuntiti Tomiyazu Kishimura Morita Vaziti Mukata Ziyech Regulion Jabi Erokin Martinez Grealish Gudogan Ampadu Hudson Odoi E Fraser Então são esses Depois tem aqui As do time do Japão Deixa eu ver se a gente consegue Aumentar essa Essa imagem aqui Aê conseguimos Véi conseguimos Aê conseguimos Aê conseguimos O time do Japão Aê conseguimos Aumentar Aê Acho que melhorou Né Melhorou Não dá para entender O nome dos malucos Né Mas tá aí Depois tem o nome Ali né Dos jogadores Que foram atualizados A lista aí Se vocês quiserem Pesquisar no seu PES Depois Tem todas as faces Que tiveram alguma Atualização aí Todos Todos A Primeira Liga Da Liga Espanhola Liga Italiana Tudo aí Depois tem Vemos os uniformes Que é Uniforme da Argentina Uniforme da Colômbia Uniforme do Corinthians Do Palmeiras E ali a lista Dos times Que foram atualizados Os uniformes Né Todos os times Vocês podem estar Aí estão procurando No console De vocês Beleza Foram esses aí Ligas asiáticas Também foram atualizadas No caso Chinesão Que se chama Terá a atualização Da liga Trocando os times Rebaixados pelos promovidos E a nova bola Do torneio É a atualização Dos uniformes A gente queria Do Brasileirão Também Né Velho Que tivesse Os times Que subiram Mas infelizmente Isso não ocorreu Não ocorreu A bola aí Também Da CSL Merlin Nike Futebol No tailandêsão Teremos a atualização Dos uniformes E emblemas Também Tá aqui Todos os times E o Brasileirão Então Como já falei Vocês acham Vocês acham Mesmo que a Konami Tem condições De manter o Brasileiro atualizado Custaria uma fortuna E a logística É quase que impossível De ser implementada Assim como as faces Também precisam De autorização Dos jogadores Não é só chegar e colocar Em relação aos uniformes Com cada clube Como cada clube lança Uniforme em meses Bem diferente uns dos outros A dificuldade também é grande Palmeiras e Corinthians Anunciaram seus uniformes Antes da DLC ser fechada Já Flamengo e São Paulo Avisaram já Quando estava em testes Resumindo Vamos reclamar de tudo Menos o Brasileirão Pois é uma das poucas cagadas Que não é culpa da Konami O André Brozoni Faz o que é possível E um pouco mais Além Beleza? Ledas do Arsenal Então tivemos as ledas O Arsenal aqui Petit, Kampel, Pires, Lundberg E Gilberto Silva Porém Ficamos sabendo aí Que as lendas É tudo de bola roda Né mano? Tudo bola roda Aham Mas é isso aí E o passe de jogabilidade Agora você pergunta Arrumou a jogabilidade? Mano Olha isso cara A jogabilidade Mudou isso aqui Alteração para a cor amarela Na barra de força Exibida ao dar o passe De improfundidade E chutes avançados E alteração para a cor laranja Na barra de força exibida Ao dar passes E chutes manuais Tá de brinquedo Exatamente como foi escrito ali Cara Nem vou comentar nada Né mano? Balanço final Esse aqui é lá do blog Do E-Brothers Bem Eu tenho que assumir Que a DLC Veio com um conteúdo Maior do que eu esperava Principalmente pelo número De faces e uniformes Bem como Pela atualização Das ligas asiáticas Como destaques negativos O primeiro É a ausência de chuteiras Em segundo A ausência da Copa Da Liga Francesa Licenciada Em terceiro O brasileirão Sem atualização Que mesmo sendo Do Copa da Konami É um baita destaque negativo É gurizada E felizmente Temos esses problemas Né velho Esses problemas Aí Sempre com As atualizações novas Né? Então vamos só Dar uma olhada Aqui no jogo Os uniformes Ali Eu quero dar uma olhadinha Os uniformes Novos Deixa eu ver a lista Ali Dos principais Aqui a gente pode dar Uma olhada Do time brasileirão Vamos ver do brasileirão Palmeiras Corinthians É vitória Vitória a gente não viu Né? A gente viu do Palmeiras E do Corinthians Ali na foto Então vou botar aqui Do Vitória Primeiro E do Corinthians E depois do Palmeiras Os uniformes Ali Olha aí Olha aí mano Que da hora Velho Os uniformes No Vitória São mais vitórias É um e o dois E o do Corinthians É aqueles dois ali Não Três Olha ali Velho Tá Massa Do Arthur Senna Ali Acho que não tinha Se não me engano Massa Com o logo Do PES 2019 O uniforme Topzera Velho Ficou massa mesmo O uniforme do Corinthians E o Palmeiras O Palmeiras É o verde Mais escuro O branco E o azul Tá Massa Legal 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 Mas então Gurizada O vídeo vai ficando por aqui Seria mais mostrar mesmo Pra vocês O que que Basicamente foi atualizado Aí no PES 2019 Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like aí Pra fortalecer Beleza Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo Falou Um abraço E fui E ativar as notificações Deixem um gostei aí no vídeo Pra ajudar na divulgação E também se inscreva no canal Se não estão inscritos ainda E ativem as notificações pelo celular Clicando no sininho ali Pra receber todas as notificações de vídeos e lives do canal Então pelo computador Clique em inscrever-se E do lado tem a engrenagem Depois enviar para mim todas as notificações E salvar Valeu E até a próxima